O túmulo está vazio, Maria logo percebeu Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu Um anjo poderoso, o seu nome chamou Das cadeias da morte, o libertou Ao terceiro dia, a promessa se cumpriu E logo depois, ao céu subiu uma viagem majestosa Ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou Foi saudado como rei, aclamado como herói Pois na guerra contra o mal, saiu-se vencedor Chega diante de seu pai, e de um coro angelical Uma festa preparada, ele diz Eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais Muitos filhos tão queridos, estão longe do lar E comigo a mesa, necessitam estar Ainda falta você, se entregar Ainda falta você, o aceitar Pois não foram em vão, aqueles cravos nas mãos Não, 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 não Falta você, se decidir Ainda falta você, não resistir Há tanto amor ao seu senhor A festa está preparada Só falta você A festa está preparada Mas falta você Amém Em João 17, 24 Diz assim Pai, a minha vontade é que onde eu estou Estejam também comigo os que me deste Para que vejam a minha glória que me conferiste Porque me amaste antes da fundação do mundo Então, eu vou fazer um pouco mais